Ligou-me um homem que tem uma empresa que faz filmes, e quer que eu lhe faça um filme. Lá para a empresa dele. Que fixe! Que empresa aqui é? Que diferença é que tu faz? Conheces alguma? Uma das ideias que eu tive era assim. Ia combater o crime. Só que... Eu era o Papa. Pai, dá-te um momento uma ideia. Tu... Estavas em tua cara. E tu viste uma chamada. Se eu vou fazer de mim próprio. Vai ter uma teoria. Mas se calhar sim. Oh, e a minha necessidade disso? Seu Bruno, tá no Rio? Jaca, dizem uma boa ideia pra um filme. Mãe, hoje vou lá na casa do Kleber. Por acaso, é o filho do motorista de ônibus? Esquece! Oh, Jaca, mas isso é uma novela. Não, é um filme, com certeza. Imagina que era um filme de terror. A arca está desligada. Desliguei-a durante a noite. Gasta muito se estiver sempre ligada. GÉ MGHUS ES logica Estás olhando emolou? Põe-lo com o C*** Nos filmes com reféns... Há sempre pisas. Estou mesmo a chegar. Se não tinha ideia de cada um pouco aqui emolou? Tu não passas pertinho, ouveis-te? Pronto, pronto, pronto. Já não está aqui quem falou. Eu queria que fosse um filme para toda a família. Eu queria que fosse um filme para toda a família.